Oh, irmãos a Deus devemos Nossas faltas confessar Ele tem misericórdia E nos pode perdoar Ocultar, jamais devemos Nossos erros ao Senhor Confessemos Nossas faltas Pois é grande o Seu amor Elevemos ao Eterno Nossa voz em oração Com fervor e humildade Com sincero coração Cristo por nós intercede Ele é o nosso mediador Oh, irmãos não ocultemos Nossas faltas ao Senhor Pelo sangue do conserto Deus nos quer justificar Nossas vestes sempre brancas Poderemos conservar Confessemos Nossas faltas Rejeitemos todo o mal E ao fim receberemos A coroa eternal E ao fim receberemos A coroa eternal A coroa eternal A coroa eternal A coroa eternal Legenda Adriana Zanotto